A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, para evitar penhora, cabe ao executado comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pela família. Após a declaração de empenhorabilidade de um imóvel rural em ação de execução, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão por considerar que os devedores não apresentaram documentos capazes de provar que a família produzia no local e dali tirava sustento. No STJ, os devedores alegaram que, em se tratando de uma pequena propriedade rural, seria presumida a exploração em caráter familiar e para a própria subsistência. Por isso, os recorrentes alegam que seria ônus do exequente fazer prova de que a propriedade não era trabalhada pela família. A segunda sessão negou o provimento ao recurso especial. A relatora-ministra Nancy Andrigue explicou que, apesar de o Código de Processo Civil garantir a empenhorabilidade de pequena propriedade rural, a legislação não esclareceu o que seria a pequena propriedade para esse fim. Por isso, tem sido utilizado o conceito disposto na Lei nº 8.629, de 1993, que prevê como pequena propriedade aquela de até quatro módulos fiscais, o que é definido por município. Segundo a ministra, é pacífico no STJ o entendimento de que incumbe ao devedor demonstrar que a propriedade penhorada não ultrapassa esse limite. O colegiado também ratificou a jurisprudência, segundo a qual a empenhorabilidade é mantida mesmo nos casos em que o imóvel foi dado em garantia hipotecária pelo proprietário. A C MonOrange A Cité de Abreu A Cité de Abreu